MÚSICA Estamos chegando, hein? Nesta quarta-feira, dia 30 de outubro de 2019. Estamos ao vivo aqui na sua TV Horizonte, emissora da Rede Catedral de Comunicação Católica e da nossa mãezinha, Nossa Senhora da Piedade. Que alegria, viu? Ter você me fazendo companhia nesta manhã. Olha só, gente, como eu disse, hoje 30 de outubro, a Igreja Católica celebra o dia da bem-aventurada Irmã Maria Resoluta Kafka, que nasceu lá na República Tcheca. E em Viena, na Áustria, formou-se em enfermagem e entrou para a Congregação das Franciscanas da Caridade Cristã, onde então ela recebeu o apelido bem carinhoso de Irmã Resoluta, né? Pelo seu modo cordial e também muito decidido e por sua segurança e, claro, competência, né? Como enfermeira. Ela chegou a ser presa, gente, pelo exército nazista. E em 1942, morreu, né? Então morreu um ano depois. No mesmo dia, ou seja, hoje nós celebramos também São Marcelo. Então, todas as orações nesta manhã, neste dia, a eles, né? Os santos protetores desta quarta-feira. Olha só, e hoje nós temos muito o que comemorar, viu, gente? 30 de outubro é dia nacional da luta contra o reumatismo. Pois é, uma doença aí que assusta tantas pessoas, principalmente aquelas da terceira idade, né? Hoje também é dia do comerciário, dia do ginecologista e do fisiculturista. Não acabou por aí, tem mais um ista, que é o balconista. Então, nosso apoio, nosso carinho, nosso abraço, nosso respeito a todos esses profissionais e as causas, né? Que são tão importantes, comemoradas nesta quarta, no dia de hoje. Bom, vamos lá, vamos saber o que temos no programa de hoje pra você. O Papa Francisco, na última, na mais recente, catequese, ele refletiu sobre a Boa Nova de Jesus e a missão de Paulo e Barnabé também. Lembrando, novamente, da necessidade de que a igreja seja uma igreja em saída. O Papa tem falado muito e falado sempre sobre isso, né? E hoje nós vamos falar ainda sobre a ingestão de colágeno. Pois é, você que nos acompanha, principalmente as mulheres, né? Tem dúvidas se esse tipo de suplementação de colágeno realmente funciona? E qual será que deve ser a ideal para você? Será que é igual pra todo mundo? Acho que não, hein? Daqui a pouquinho, uma especialista no assunto vai repassar essas dicas pra gente. E hoje também vamos conversar com uma psicanalista para entender por que é tão importante cuidar da saúde mental para enfrentar uma condição de deficiência no decorrer da vida, né? Vai ser uma conversa bem bacana e que pode ajudar muita gente que está precisando, que está passando por essa situação. Tem beleza hoje no programa também, viu? Vamos falar sobre depilação. Gente, é um assunto que interessa muitas mulheres e homens também, né? Muitos homens gostam de se livrar dos pelos. E você sabe quais são os tipos de depilação? Como usá-los? Quais são os benefícios? Os prós e os contras de cada um? Já, já nós vamos saber sobre isso com a participação de uma profissional, um especialista no assunto aqui no programa para esclarecer nossas dúvidas. Claro que tem também a reflexão, né? Sobre o Evangelho do Dia e também a consagração à nossa mãezinha, à Nossa Senhora da Piedade, com o nosso arcebispo metropolitano, Dom Valmor Oliveira de Azevedo. Tem muita coisa legal o programa de hoje, né? Está recheado de atrações. Bom, mas agora é hora de notícias. Vamos ficar bem informados, né? Vamos ficar por dentro, então, das principais notícias desta manhã de quarta-feira. E a nossa conversa hoje é com a repórter Vanessa Nício. Bom dia, Vá. Bom dia, Síria. Bom dia para todo mundo que está nos acompanhando. Então, Vá, para começar o nosso bate-papo hoje, qual a principal notícia que você tem, hein? Síria, que chuva que foi aquela de ontem, né? Um temporal, né? A gente olhava para o céu e só via tudo preto, né? Então, a Prefeitura de Belo Horizonte colocou em prática ontem, né, terça-feira, de forma inédita, o plano de segurança contra enchentes aqui na capital. O objetivo desse plano, né, que foi anunciado pelo Executivo Municipal, é evitar tragédias decorrentes das enchentes que são tão características aqui em Belo Horizonte. O plano de emergência ontem foi adotado em dois pontos, que foi na Avenida Tereza Cristina e na Avenida Vilarim, onde, ano passado, quatro pessoas morreram em consequência das inundações da região. Além dessas duas avenidas, outros pontos também vão participar desse plano de segurança, que são as avenidas Francisco Sá, Prudente de Moraes e outros dois pontos de enchentes aqui em BH. E vale ficar atento porque a previsão de chuva aí, dessas pancadas de chuva, vai até sexta-feira. Devemos redobrar a atenção aí, tem alerta da Defesa Civil para isso, né? Exatamente. Para ninguém passar a perda e ficar todo mundo em segurança. Não mesmo. Agora, Vanessa, dois ex-governadores do Rio de Janeiro são presos, né? O que houve? Isso mesmo, Siri. A Polícia Civil do Rio de Janeiro prendeu, né, na manhã dessa quarta-feira, os ex-governadores Antônio Garotinho e Rosinha Matheus. Na terça-feira, só para você ter uma ideia, essa é a quinta vez que o Antônio Garotinho é preso e a terceira vez da Rosinha. Na terça-feira, né, desembargadores da Segunda Câmara Criminal, lá no estado do Rio, eles caíram com habeas corpus que mantinham o casal em liberdade. A justiça lá atendeu um pedido do Ministério Público que afirma que os dois estão interferindo nas investigações, ameaçando, inclusive, fontes, né, testemunhas importantes no processo. Antônio Garotinho e Rosinha Matheus foram presos em setembro, acusados de participação no esquema de superfaturamento de contratos entre a Prefeitura de Campos e a construtora Odebrecht. Ok, vamos acompanhar os desdobramentos, então, dessa situação, dessa prisão. Agora vamos falar de futebol, né, Vanessa? Os times mineiros entram em campo quando, hein, pelo brasileiro? Então, o Atlético entra em campo hoje contra a Chapecoense, logo mais às sete e meia da noite, no Independência, buscando o quê? Buscando a vitória, né? O Atlético, ele está em 12º lugar e enfrenta a Chapecoense, que está em 19º lugar na tabela, um ponto atrás, um ponto apenas, na frente do Lanterna, que é o Havaí. Então, a busca do Atlético hoje é para se afastar dos times que brigam contra a zona de rebaixamento. Então, é importante que o time vença hoje para dar uma respirada, né, respirar um pouquinho mais tranquilo e seguir aí nas próximas rodadas do Brasileirão. O jogo de hoje é pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. Já o Cruzeiro entra em campo amanhã, lá no Rio de Janeiro, contra o Botafogo, em busca também da vitória. O Cruzeiro, ele tem 29 pontos, um ponto a menos que o Fluminense, que é o primeiro time fora da zona da degola. Então, o Cruzeiro, ele precisa da vitória para sair ainda nessa rodada da zona de rebaixamento. Tá certo, Vanessa. Muito obrigada pela sua participação. Até a próxima. Obrigada, Síria. Bom dia para você e bom dia para todo mundo. Bom, olha só, gente. Notícia importante para você que nos acompanha. O Bispo Auxiliar da nossa Arquidiocese de Belo Horizonte, Dom Edson Oriolo dos Santos, foi nomeado hoje, quarta-feira, Bispo Diocesano de Leopoldina, cidade que fica na zona da Mata Mineira, né? O início do Ministério de Dom Edson em Leopoldina vai ser no dia 25 de janeiro do ano que vem, de 2020, né? Em celebração eucarística na Catedral de São Sebastião. Bom, e o nosso querido Dom Edson está conosco, né? Na linha. Vamos conversar com ele, então. Bom dia, Dom Edson. Bem-vindo aqui ao nosso programa. Bom dia, Síria. Bem-vindo a todos que estão acompanhando o programa. É com um grande carinho que a gente está participando aí, tentando partilhar um pouquinho a respeito desta grande e boa notícia que chegou para mim desde o dia 8, mas a gente guardando como segredo pontifício, hoje que Roma publicou esta minha nomeação como Bispo de Leopoldina. Dom Edson, como que o senhor recebeu essa notícia e quais são as expectativas agora para essa missão, né? Em uma nova região aqui em Mineira, tão importante para a gente, na zona da Mata. Sim. O Bispo, eu sempre brinco que o Bispo Auxiliar, ele tem validade, né? O Bispo Auxiliar, ele não vem para ficar, ele sabe que aqui é uma maneira, uma oportunidade para ele crescer nessa dimensão do episcopado. E foi com muita alegria que, em 2015, eu aceitei esse convite do Papa para trabalhar aqui nesta escola como um grande servidor, o Dom Valmô. Então, durante esses quatro anos, eu tive a oportunidade de aprender muito ter o Dom Valmô como um bispo que tem um carinho especial para com a diocese, um carinho especial para com o clero, é um ex-bispo visionário. E nessa situação, no dia 8, o anúncio apostólico ligou e falou, olha, o Papa escolheu você para ser bispo de Leopoldina. E como a missão da gente é servir, eu falei, olha, fiquei surpreso, mas, por outro lado, com o coração aberto, muito feliz, porque a gente vai continuar esta grande missão com um grupo totalmente diferente, né? Como quando eu vim para cá, não tinha conhecimento do que era a arquidiocese de Belo Horizonte, porque o sul de Minas não tem ligação com a capital. A nossa capital, a gente está mais ligado com São Paulo do que o próprio Belo Horizonte, né? São Paulo é cento e poucos quilômetros, Belo Horizonte é 500 quilômetros. E agora eu também estou indo para uma outra região que, há muitos anos, passei ao interdecer por aquela região. Então, você já conhece Leopoldina? Não conheço. Eu só passei ao interdecer de carro pelo asfalto e vi uma placa Leopoldina e nunca pensava que um dia eu ia voltar como bispo, né? Mas a gente está muito esperançoso. É uma, pelo que eu li um pouquinho, é uma porção do povo de Deus, muito fiel. A gente percebe que eles têm um carinho com os mistérios de Deus, são padres que trabalham, que dedicam. E a gente vai lá para unir forças e multiplicar, não para fazer, né? Unir com o povo e a gente trabalhar junto nesta grande missão, levando a metodologia do evangelho. Hoje em dia, todo mundo fala em fake news, má notícias, más notícias. No passado, os ingleses falavam bad news, a má notícia. Então, acredito que a missão do bispo é o good news, levar a boa nova, a boa notícia, que é o evangelho para tantas pessoas. Tá certo, Dom Edson. Nós agradecemos muito a sua atenção e poder conversar conosco nesta manhã. Todos nós aqui da TV Horizonte, do Manhã da Piedade, desejamos muita luz nesta nova missão, que seja uma fase aí de muitas conquistas. Claro, claro. E conto com as orações de todos, né? Eu acho que o que impulsiona a vida do servidor, do pastor, é o carinho da oração das pessoas, pedindo para que Deus possa abençoar cada vez mais a nossa missão, a gente corresponder a este grande convite do Papa Francisco. Que mensagem o senhor pode deixar, então, para todos aqui da Diocese de Belo Horizonte, Dom Edson? Que foi um grande aprendizado, né? Aprendi aqui as premissas do meu episcopado e a gente leva nessa bagagem toda essa experiência cristã de Deus, principalmente da região Conceição, onde eu dediquei mais a minha missão, e também de todas as pessoas de boa vontade aqui da Diocese. Mais uma vez, muito obrigada. Que Deus acompanhe essa nova missão. E volte mais vezes, volte sempre para nos visitar, inclusive aqui, ao vivo, no Manhã da Piedade, viu, Dom Edson? Tá, Joia. Muito obrigado pelo carinho, atenção e sucesso aí na missão de vocês. Um ótimo dia para o senhor. Amém. Bom, e o nosso arcebispo metropolitano de Belo Horizonte, Dom Valmor Oliveira de Azevedo, enviou uma mensagem especial, né, lá de Roma, onde ele está, onde ele participou do sínodo dos bispos, né? Ele enviou uma mensagem para o Dom Edson, falando exatamente da dedicação e do trabalho dele aqui na nossa arquidiocese. Então, vamos ouvir o que disse Dom Valmor. Amado irmão, amada irmã, saúde e paz. Hoje, o coração missionário de nossa amada arquidiocese de Belo Horizonte envia em missão nosso querido irmão bispo Dom Edson Oriolo para ser o primeiro servidor na Diocese de Leopoldina no Estado de Minas Gerais. O nosso coração missionário se alegra por enviar esse irmão competente, qualificado, diferenciado, aberto ao Evangelho, próximo de todos, para o serviço de uma igreja particular que merece receber e precisa receber o seu pastor e primeiro servidor. Obrigado por tudo. Conte conosco neste caminho de preparação, nestes próximos meses, precisados que ainda somos muito do seu trabalho e, ao mesmo tempo, a preparação importante para assumir com essa serenidade bonita e com essa alegria experimentadas no fundo do seu coração. Conto com a sua oração e com a sua compreensão. Deus nos ajude e fecunde o caminho missionário de nossa igreja. Amém, né? Então, como vocês puderam ouvir, Dom Edson pediu muitas orações, Dom Valmor também, para essa nova missão, para que Deus, Nossa Senhora, verdade, que é nossa padroeira, ilumine essa nova missão, então, de Dom Edson na cidade de Leopoldina, aqui na zona da Mata Mineira. Bom, e agora eu quero falar para vocês sobre a Faço Parte, que é uma campanha tão especial. E olha, tem novidade. Agora, a sua contribuição, ela é ainda mais importante, porque vai ajudar, gente, a construir o velário do Santuário Basílica Nossa Senhora da Piedade, viu? Isso para que os fiéis possam fazer as suas preces e também agradecimentos à nossa padroeira, né? Então, é um novo espaço de fé e também de espiritualidade na Casa da Padroeira de Minas Gerais, né? Onde todos os peregrinos, todos nós, poderemos, então, acender nossas velas e rezar, né? Pedir a intercessão de Nossa Senhora. Lembrando, gente, que cada gesto de generosidade e de amor, esses gestos são muito importantes para tornar este sonho realidade. Bom, e para saber como acrescentar em sua doação um valor para a construção do velário, lá do Santuário, basta você ligar, o telefone está aí na telinha 3319-6111 e o código diário é o 31. Você também pode visitar o site da campanha, que é o façoparte.com.br. Está na hora de mais Destaques, programa cheio de notícias aqui nesta manhã, né? E agora vamos saber o que a programação da Rádio América, né? O que a equipe está preparando de especial para esta quarta-feira. Patrícia Sattler, bom dia. Bom dia, Síria. Bom dia ao pessoal de casa. O que nós temos hoje de especial lá na América AM, hein? Ô, Síria, o Tribuna Livre hoje vai trazer a presença de um especialista em direito de condomínios, que é o Leandro Martins, que vai tirar as dúvidas dos ouvintes ao vivo. Lembrando que o Tribuna Livre, com o Paulo Azeredo, vai ao ar a partir das 11 horas da manhã. Portanto, daqui a pouquinho, Síria. O que mais nós temos na programação hoje? Mais tarde, nós temos o Falando de Vida, às quatro e meia da tarde, que vai trazer uma entrevista muito especial sobre o primeiro encontro das cidades históricas, turísticas e patrimônio mundial, que vai ser realizado nesta sexta-feira, para discutir o futuro do turismo no país e especialmente aqui em Minas. Então, não perde, não, a partir das quatro e meia da tarde, na sua AM750. Tem muita coisa legal, programação produzida com muito carinho. Hoje a gente está na correria, Pathy. Isso. Muito obrigada pela participação e até amanhã. Eu que agradeço. Até mais, pessoal. Bom, você já sabe que tem o aplicativo da Rede Catedral, que você pode baixar aí no seu celular, é de graça. Tem também o Facebook da TV Horizonte, facebook.com.br TV Horizonte Oficial. Quero mandar um abraço especial para todos lá em Juiz de Fora, viu? E aí você assiste o nosso programa, nessa cidade tão querida, pelo canal 47. 47, então, para você acompanhar a TV Horizonte em Juiz de Fora. Gente, vamos a um rápido intervalo. E no próximo bloco tem os ensinamentos do Papa Francisco. É daqui a pouquinho. E no próximo bloco tem os ensinamentos do Papa Francisco.